Bom galera, vídeo novo aí no canal, vídeo extra que eu vou estar soltando sobre a Mercedes C63 AMG 2014 na Winmotors com o pessoal da Winmotors de parceria, procura lá o Flávio tá? Fala que vai através do canal que vocês vão garantir um crescinho bacana e vai sair de nave galera, só carro top tá bom? Deixa o like, tamo junto, valeu! Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Winmotors pra gravar esse carro aí, essa aqui é uma C63 AMG Esse carro, quem conhece, é um baita carro porque ela tem o motor V8, ela tem uma aparência de uma C780 porém quando você olha a traseira desse carro aqui galera, não tem como, tá? Esses dois escapes aqui, as rodas geralmente são diferenciadas, pinças AMG do freio, tá? Olhando esse carro de lado, ele passa bem despercebido, ele não é muito chamativo, tá? Porém, olha só, 6.3 AMG V8 Biturbo, é um canhão isso aqui, essa daqui é 2014, tá? É uma, é uma bem novinha, aqui ó, tem um detalhe aqui, botaram aqui o emblema, né? Em vez de ter o emblema da Mercedes aqui, tá com o emblema AMG mostrando aqui onde o carro é originado, né? Tá pintado em black piano aqui as logos da Mercedes, o 6.3 também tá pintado ali, as rodas em black piano A pinça AMG, olha aí, disco esportivo, tá? Essa pinça de freio acho que é 3, 3 ou 6 pistões, eu não lembro agora Teto solar O carro tá muito zero galera, essa aqui é blindada, tá? É blindada pela Blind Art, tá? Aqui é a parte do interior do carro, vou mostrar pra vocês Ela aqui ó, em couro, a parte da porta, tem aqui uma iluminação pra sinalizar Aqui é um aço escovado, ó, que bonito Bancos em couro, 3 encostos de cabeça Olha aí, parte aqui da pôr de braço Olha que legal isso, porta-copos Ó, ó que legal Porta-copos, porta-objetos Muito bacana Parte aqui da saída traseira do ar-condicionado, ó Com controle individual, que vai para trás Tapetes AMG Os bancos, tem essa capa aqui pra proteger Não incomodar quem vai na frente do carro Parte aí do console dianteiro Parte do teto, teto preto Iluminação pra quem vai aqui atrás Vou mostrar pra vocês a dianteira agora A dianteira do carro Esse carro tem isolamento acústico bom Parte aqui ó De ângulo de ponto cego Bancos em couro Na frente também Aqui no encosto de cabeça, escrito AMG Soleira AMG Vou entrar aqui no carro pra mostrar pra vocês Botar o banco um pouco mais pra trás Temos aqui ó A parte da porta Tem aço escovado O banco com memória Com três regulagens Abertura, trancamento da porta Rebatimento do retrovisor Esse carro tem rebatimento do retrovisor Quatro vídeos elétricos Travamento do vídeo traseiro O freio de mão é aqui Aqui você tem o comando do farol Com acendimento automático Olha esse volante, cara Top, hein Deixa eu bater a porta do carro aqui Olha só Esse carro tá com 32.901 km rodado Bem novinho Ali ele acende AMG A parte do computador de bordo O couro do volante é muito bom, cara Ele tem essa base aqui de cima achatada Aqui também Temos aqui a chave do carro Pra ligar ele Parte aqui do controle de tração de estabilidade Arco-condicionado Tem aqui a pôr de braço Com porta-objetos Entrada HDMI Entrada USB Tem essa esteirinha aqui Vamos botar alguma coisa Que você mexe na multimídia Cara, que louco, hein A parte aqui do teto Deixa eu falar aqui pro amigo Que ligar o carro Que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui, galera Cadê? Deixa eu abrir o capô Pra mostrar pra vocês o motor Eu quero mostrar pra vocês O ronco disso aqui, galera Esse carro aqui É muito legal Deixa eu ver aqui Onde quebra o motor dele O freio de mão é aqui embaixo É no pé Tá? Não sei se vocês estão vendo aí Aqui, ó Abriu Abriu O capô O freio de mão é no pé Tá? Mostrar pra vocês aqui, ó Seta no retrovisor É um carro muito bacana Interessados, galera Procura o Flávio O telefone dele Vai estar na descrição do vídeo Vem aqui na Winmotors Que vocês vão garantir Condições aí Especiais, tá? Ó Abriu o motor Ela tem dois braços Pantográficos Tem aqui a manta acústica Aí tá o motor Da Da fera Um AMG Os AMG Eles vêm com uma plaquinha Eles vêm com uma plaquinha De identificação De quem fez o motor do carro Tá? Muito legal Olha que lindo isso aqui, galera Uma verdadeira máquina, hein E ele E o bacana desse carro É que por ele não Não chamar atenção, né? Esteticamente Ele é bem Clássico A traseira do carro Que na minha opinião Chama mais atenção Como você pode ver Ela é bem Robusta Né? Principalmente aqui a parte da Da saída do escapamento Lanternas em LED Aqui em Black Piano Aeroford em Black Piano Aí, galera Vamos ligar aqui A fera Pra mostrar aí pra vocês O barulho do carro Galera O ronco desse carro aqui É muito bonito Tá? Olha só a traseira dele Vamos ligar o carro aí Mostrar pra vocês aí O barulho É isso aí, galera É isso aí Tá visto aí O C63 A nave, galera Isso aqui é muito bacana Porque é um carro Que dá pra você Até usar no dia a dia Porém, você pode reparar Ele é mais baixo A parte aqui do Para-choque dianteiro Então tem que ter Um certo cuidado Com esse carro Tá? Ele tem um LED aqui também Tem aqui os guichos Pra limpar o farol É um carro muito interessante Dá pra ir, como eu falei Quatro pessoas tranquilas Aqui na parte de trás Duas aqui E duas na dianteira A parte da porta O painel É muito bonito o carro Como eu falei Tem teto solar O volante Com uma pegada muito boa O couro Câmbio automático Tem ali os modos Ali no painel Os modos de condução E aqui, galera Na parte de trás Você tem espaço Tá? Como eu falei Eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Você tem espaço Aqui na parte de trás Tem aqui a parte Do ar-condicionado Olha aí que legal A parte do teto Ele é um carro 2014, galera Mas Um 2014 Mais legal Que você vai dirigir Valeu? A parte aqui Da iluminação Tem porta-objetos Muito interessante É um baita carro Tá? Vou mostrar pra vocês aí E vou encerrar o vídeo É isso aí Quem tiver Interessados Nesse carro aí Em outros Procura o Flávio Da Winmotors Fala que vem através Do Garage RJ Que vocês vão sair Com esse carro aí Galera Tá bom? Condições especiais Procura ele Tem outros carros Aqui também No Showroom Mas esse aqui Era um carro Que eu também Tava procurando Pra gravar Porque é um carro Muito legal Tá? Espero que vocês Tão gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ele é blindado Esse carro aqui Tá? Tem mais segurança E anda muito Galera Tração traseira Né? Um Show à parte É isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Rumo a 50 mil inscritos Valeu! Tchau Tchau Tchau